Música Boa noite pessoal! Estamos aqui de volta para mais um vídeo E desta vez estamos aqui para mais uma partida de Looky Pixel Mod! E hoje estou aqui com a minha namoradinha, a Miss... Oi! Vamos só, estamos então aqui para mais um videozinho de... Espera aí, isso tem muita placa, meu! Está com muita placa aqui? O que é isto? Parece aquele negócio do Harry Potter quando ele estava proibido de tudo. Meu Deus do céu! Ok pessoal, estamos então aqui para mais uma partida de Looky Pixel Mod! E tenho aqui as suas plaquinhas para nós podermos ler. Ok, está aqui a dizer. Olá Cásio, me chamo João Vitor, tenho 12 anos e criei este mapa com a ajuda do Dark51. Obrigado, obrigado! E do VitorJV! Esqueceu se deixou tipo para o final. E do VitorJV! Espero que goste, já é o meu segundo mapa. O primeiro você postou faz pouco tempo. Foi o mundo do Celebi Shiny. Ohhhh! Ok, depois tem aqui a minha coisinha, a minha armadura. Depois tem a armadura aqui do visitante. Está fixe! Ih caraças, vingança! Gandas lixados que vocês são pessoal. Gandas lixados. Pessoal, olhem só! Olhem só! Porque o visitante tem uma espada melhor que a minha. Pessoal, estamos aqui no mapa do Reiko Shiny e do Suicune Shiny. Pessoal, olhem só! Olha! Tem um boss ali ó! Tem um boss! Eu acho que é do... Eu acho que é do... É Shiny né? Ou é normal? Eu acho que é normal! Na verdade! Ah não! É Shiny mesmo! É o Reiko Shiny! Aham! E o Suicune Shiny! Pelo menos era o que dizia no e-mail! Está aqui! Suicune... Não! Isso não é Shiny Nicarácias! Isso é um boss! É um boss! Isso é um cocossu... Cocossu! Parece um... Um boss... Parece um boss verde mas afinal é azul! Só que com o amarelo fica verde! Vem! Vem cá! Pessoal! É assim! Tem aqui umas plaquinhas que dizem... Olá Casio! Fizemos esse mapa em homenagem ao Reiko Yosui-kun! Quem ajudou a fazer foi o... JV... J... JV Gamer 12 e Dark 51! E o Vitor JV! O Vitor JV fica sempre do último! Coitado! E o Vitor JV! Espero que goste e ache legal! Provavelmente o Vitor JV colocou tipo só um bloco! E deixando só de último! O Vitor JV chegou assim por último! Não! Deixando só completar uma coisinha! É tipo... Fez assim! Pronto! O mapa está acabado! Ok! Vamos lá ver então o que é que nós temos que fazer! Ok! Temos aqui os coisinhas de Rare Candies! Depois temos aqui em baixo o Lucky Block Pixelmon! Não vamos utilizar este porque não... É melhor não ter mais Lucky Pixelmon! Mas... Temos aqui Lendários! Lendários é uma vez! Vamos lá! Lendários! Ok! Pronto! Já está! Agora o Rare Candy que é uma vez também! Vai! Pronto! O que é que te saiu na primeira? Ho Ho! Ho Ho! Nível 100? Ho Ho! Nível 100! Caraças! Eia! Não pode ser! Mano! Oh! Mano! Saiu-me um Armaldo nível 100! Sério? Como assim? É a grande luta tão desequilibrada! Ho Ho! Contra um Armaldo! É! E o Rare Candy foi o quanto? 64! 64 Rare Candies! Aham! Oh! Como é que escreve o Ho Ho? Não! Eu estou mesmo sem sorte! A mim saíram 10 Rare Candies! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Já sabes como é que se escreve? Não! Então vai ficar assim Ho Ho! He he! Não! O pior é que eu estou escrevendo certo, mas não está vindo certo! É sim! Então! Então o que? Escreveste errado! Poké Give! Não! Poké Give! E tu? Oh caraças! Faltam eu! Poké Give! Cercásio! Armaldo! Não é Arbok! É o Armaldo mesmo! Armaldo! Level 100! Esse deve ser huge! Provavelmente! Deixa eu ver o meu Armaldo! Pelo amor de Deus! Nossa Senhora! Que bosta! Por que? Por que? Por que que eu tinha que pegar? Eu estou com muita má sorte! Que bosta! Time set zero! Toggle downfall! Já desliguei! Oh caraças! Começou a chover? Cuidado! Começou a chover! Bora lá! Vamos lá! Vem cá! Tem que ir para aquele lado! Vai para aquele lado! Não vai ser ruim dos Pokémons que aparecerem voando? Como assim? Não, não, não! Mas eu abri aqui amor! Para tu saires! Porque esse espaço é muito pequenino! Vamos lá então sair por aqui! E bora lá! Vamos lá! Estás preparada? Já estou a abrir! Oh caraças! Já estás a abrir? Já! Ah! Mas eu estou... Árvore do caraças! Pronto! Ah! Armaldo do caraças! Espera aí! Sai! Pronto! Caralho! Eu queria pôr Game Mod Zero para poder abrir os meus Lucky Blocks! E vai aparecer uma árvore que tenta lutar contra mim! Já está bem! É porque elas são legais! São! Devem ser sim! São bem legais! Gostam de aparecer! É! Só gostam de aparecer! Para o resto não prestam para nada! Olha para isso! Apareceu-me um Anorith! Que é a pré evolução do Armaldo! Não estou com sorte nenhuma hoje! Para mim veio uma... A mim estão a aparecer até os filhos do Armaldo! Meu Deus do céu! Eu estou tão bem! Que até os filhos do Armaldo vêm aí! Ah não! Veio uma casinha de slime! Espera aí! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Opa! Boa! Deixa eu ver! Ah! Cadê os lendários, gente? Ah! Hoje é o dia dos fósseis! Hoje é o dia dos fósseis! Agora apareceu-me um Cabotops! Meu Deus do céu! Cadê os lendários? Que lendários? Ainda que eu vejo um lendário, eu tenho um Ho-Ho! Ainda que eu vejo um lendário! Fogo! Claro! Pare de vir atrás de mim, caraça! Ai! Que Pokémon chatos, mano! Meu Deus! Que Pokémon vira atrás de mim! Que coisa! Me seguindo! Eu tenho um monte aqui a seguir! Ou tinha! Deixa eu ver! Ai! Por favor! Um Cloyster! Acho que é a primeira vez que vem um Cloyster para mim! Acho que é a primeira vez em quase 100 IP... Outro Cloyster! What the fuck! Acho que é a primeira vez que vem um Cloyster, né? Tipo, desde que eu faço o Looky Pixelmon! Tipo, para mim! Que louco! Eu ouvi! Ouvi! Olha! Primeira vez que eu vejo um Estário! Olha! É a primeira vez que eu vou perder completamente destruído! Mais ou menos! Mais ou menos, né? Porque todos que eu vou subir para mim são horríveis! É! Mas tu tens um Ho-Ho! E? E o que? E o que? Pode não ser suficiente! Pode sim! É óbvio que é suficiente! Vai me destruir! E só o Ho-Ho vai matar todos os meus Pokémon? Talvez não! É para isto! Que lixo, mano! Um Pokémon que é elétrico, o único ataque que presta é de fogo! Como assim? Como assim? A sério! O que é que se passa com estes Lucky Blocks? Estranhos! Meu Deus do céu! Não, 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 não! Não me segue não! Tá! Já que eu tenho um Armaldo a nível 100! E não vou fazer absolutamente nada em colocar nada destes Rare Candies! Então vou colocar os Rare Candies todos a este Pokémon! E pronto! É que se alixe! Pronto! É assim a minha vida! A minha vida é assim! Pronto! Já coloquei os Rare Candies todos! Estou bem! E já estou preparada aqui! Vou curar os meus Pokémons! Já fiz a minha equipa! Que está uma bosta! Né? Mas... Pronto! É assim a vida! Olha! Veio sabe o que? Veio um Master Ball dentro de um Lucky Pit, amor! Sim! Essa sorte não me vem no Safari! É! No Safari não vem essa sorte! O Safari! Opa! Telemóvel! Opa! Tá! Estás preparada? Não! Já abris os meus Lucky Blocks? Não! Já! Já abri! Mas eu vou usar o Sani King agora! Ah! Ihhh! Vai usar os milhões de Rare Candies dela! Agora! Vou usar o Sani King! Ah! Caraças! Já utilizei um poço aqui teu! Para ver se vinha... Se vinha... Rare Candy! Mas não veio! Bem triste! Que peninha! A gente empurra! Oh! Chato! 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 Não aprende! Dragon Pulse! Deixa eu ver se o Kabutops aprende! O Kabutops também não aprende! Deixa eu ver o Ampharos! O Ampharos também não aprende! Nenhum dos meus Pokémon aprende! Dragon Pulse! Também não aprende! Interessante! Oh! Carasso! Armaldo! Ninguém aprende! O Dragon Pulse! Estou lixado com isto! Oh meu Deus do céu! Ihhh! Onde é que tu estás? Estás já a aumentar um Charizard? É! Vais ter um Charizard a nível 100? Não sei! Ai! Não! 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 Recolhe amor! Recolhe o Pokémon! Recolhe! Pronto! Aí! Está vendo? Deixa eu afastar-me! Pronto! Já fui! Está vendo? Fica aqui! Coisa! Ô Claeser! Estás aqui a fazer o que cá fora? Ninguém te disse para tu sair? Oh! Cadê o computador? Está ali ao fundo! Computador? Computador! Ah! Computador! Computador! É! Qual o menos pior! Qual o menos pior! Fala ela com 64 Rare Candies! Ah! Não quer dizer que os Pokémon sejam bons, não é? É! Mas se pusers Rare Candies vão ficar bons de certeza! Mais ou menos! Ô caralho! Já está? Está quase! Meu Deus! Um Kangaskhan! Lá vai ele ficar com 40 níveis a mais! Não! Está com... Tem um pouco... Tem um pouco de trocação! Recolhe! Não vou fechar todo não! Vou só fechar em 50! Recolhe! E volta a pôr no chão o Pokémon! Que assim ele para de andar! Porque tu lhe estás a dar coisas e assim ele já não vai andar mais! Pronto! É! É! São meio... Ai que bonito esse pilhotinho! Aham! Sabes como é que é o Mega Kangaskhan amor? Não! O Mega Kangaskhan... O Mega Kangaskhan é o filho dele crescido já! Tipo... Ele é o Kangaskhan e do lado dele está o filho dele crescido! Que bem fixe! Bom pessoal! Eu vou ter que enfrentar uma equipa tipo quase toda a nível 100! Que mentiroso! Porque a Miss tem... Está pensando em 45 e... Vamos! A Miss tem 40 milhões de Rare Candies! Utiliza os Rare Candies todos! Não! Ainda falta 15! Então utiliza! Para não usar 15... Meu Deus! Usou 64! Quase! Meu Deus! Está evoluindo! Olha só! Está evoluindo! Ah não! Vai ter um Agron! Vai ter um Agron! Está demorando! Está crescendo! Não é possível! Isso só acontece em mim! Sabe o que foi isso? Não sabe? O quê? Sabe porquê que aconteceu isso contigo, né? Por quê? Pois! É óbvio que foi por causa do Armaldo! Olha para isso! Mas pode ser que tu ganhe de mim! É! Devo ganhar sim! Com os meus Pokémons a nível 30 e os teus todos a nível 60! E dois Pokémons a nível 100! Não! Não tenho dois a nível 100! Não tens o Charizard a nível 100? Não! Porquê que não puseste a nível 100? Não! É a nível 69! Meu Deus do céu! Ai! Eu vou fechar no 60! Vai fechar no 70? Você recolhe e você sai! E você cresce um pouquinho! Pronto! Acabou! Quer dizer! Tem dois Pokémons a nível 70! Tem outro a nível 60! Tem outro a nível 100! Vai! Vai logo! Vai! Vai! 3, 2, 1 e vai! Nem sei para que eu vou lutar! Jinx! Jinx! Tadinha! Tadinha! Vai morrer! Ai! Toma! Thunder Choke! Thunder Choke! Tadinha! Tadinha! Ai! Matei uma Jinx! Tô feliz! Pelo menos matei um Pokémon! Já não tá mal! Hum! Ah mano! Ah mano! Era necessário isso? Era... Era necessário isso? Olha pra isso! Olha pra isso! Matei? Óbvio que mataste Olha pra isso! Olha pra isso! Nossa Senhora! Oh Caraças! O que é isso?! doida é porque foi meio inédito, sabe pera, 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 não pode ser vai, isso pera, Armaldo, vai vai Armaldo, tu consegues, Armaldo isso, Armaldo, isso, Armaldino vai, Armaldino isso, Armaldino só vai só vai que o Armaldo vai virar o jogo só vai que o Armaldo vai dar a virada do jogo meu Deus, afinal não vai dar virada nenhuma nossa senhor pera, pera, ah, não é isto pera, aqui, aqui, pera, vai não, não recuperou nada não, o meu Armaldo porque a poção não me presta para nada, para que eu usei a poção, em vez de atacar eu podia ter morto o Charizard não 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 uma coisa vai morrer de um ataque eu sabia nossa senhora pera, pera, vai, vai não, isso, isso, isso tira vida tira mais vida tira mais vida não tirei vida nenhuma não tirei vida nenhuma também olha para isso eu nem tiro vida ganhei viva ai, nossa senhora ah, mas é água com água meu Deus do céu ah o ro-ro-ro-ro- nem foi preciso o Armaldo se encarregou de fazer tudo e é e aí e aí e aí e ter utilizado o roubo para poupar o sofrimento e o cara se foi bem feito e aí eu tô vendo nada era assim não não era nada o que tu tá de inventar e o cara isso não vale tira o game moda e aí ó e aí a e aí olha mais Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Tu sabes que tu tinhas armadura? Tu sabias? A minha! Olha! Isso não vale, tá? Olha! Isso não vale, tá? Tá bom! Tchau! Oh caraço! Oh caraço! Olha! A minha espada é Cassio! Depois tem aqui outra espada que se chama... Vinga... como é que é? Vingança! Só que tu não usaste! Isso me chama Insignia do Vencedor! Eu estava usando ela para matá-la! Ganda lixado! Não me digas! Oh caraço! Vingança! Foi realmente uma vingança gente! Eu nunca tinha ganhado o caso! Matei-te! Matei-te! Vingança! Espero então que vocês tenham gostado deste vídeo! Se vocês gostaram não se esqueçam de deixar o vosso like! Favorita se gostaram muito! Comentem o que é que vocês acharam! E é isto pessoal! Não tenho mais nada a dizer! Like! Favoritem! Comentem! Mais uma vez então espero que vocês tenham gostado! Até a próxima! Fica e vai! Au!